Ah, eu não acredito, não acredito, Ivone, que saudade, nossa, que saudade, você tá linda, linda eu, Ivone, linda sempre foi você, e continua, sabia, bonitinha, você quer dizer, eu sempre fui bonitinha, pros nossos padrões de adolescente também, porque hoje em dia, minha amiga, a imbatível, é a senhora, legalíssima, personalíssima, imagina, Ivone, para, senão eu acredito, hein, onde você andava, hein, anos sem dar notícia pra gente, se você soubesse o quanto eu procurei pela senhorita, ia ficar com remorsos, você acredita, eu não consegui encontrar uma pessoa do nosso tempo de colégio, fiquei feito doida na internet, também não lembrava o sobrenome de mais ninguém, eu tinha certeza que você tinha perdido o endereço de todo mundo, outro dia mesmo eu tava falando isso pra minha filha, não é que eu perdi mesmo, É a sua cara, Ivone, você perdia tudo, eu vivia fazendo cópia das apostilas pra você, lembra? Ai, que vergonha, você lembra disso? Lembro de tudo, eu lembro de tudo, eu tenho você aqui, ó, na minha mão Ai, amor de Deus, não espalha, não espalha, vamos lá Como é que você me achou agora? Faz tempo que você chegou no Brasil? Tem dois meses que eu tô em São Paulo, aí outro dia, abro o jornal, tem aqui o vejo lindíssimo montado num cavalo na coluna social Ah, uma foto que fizeram de mim na Ípica Você casou com alguém do nosso tempo de colégio? Não, não, conheci o Raul bem depois que você foi embora Aliás, eu tinha terminado a faculdade, tava começando a dar aula Meu Deus, eu quero ouvir tudo, tudo, tudo que eu perdi em detalhes Será que a gente não pode conversar em algum lugar, só nós duas, sem marido por perto, vamos? Vamos, vamos Desculpa, seu guarda, tá bom, desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Amanhã uma dessas crianças são atropeladas aqui, como é que vai ficar a sua consciência, me diz, como? Ah, meu Deus Oi Preto, esse guarda é maluco Tudo bem? Tudo bem Baguã que ele é, é cada uma que esse seu Abel apronta aqui nessa esquina, viu? Também vou te dizer, hein, nunca houve um atropelamento por aqui Quem era a dona Shima, aquele rapaz que levou a Chiara? Será que ela conhecia? Não, porque daqui pareceu que ela tava entrando no carro dele só pra fugir do chão do guarda Se ela não conhecia, ela foi muito bem abençoada, porque é um belo de um rapaz Hum, carro nacional, dona Shima, e nem do ano é Tá salva? Espero Agora quem corre perigo sou eu A gente se conheceu em Angra Imagina, foi passar o fim de semana na casa de uma amiga Nosso barco quebrou no meio do mar De repente vem aquela lancha de cinema na nossa direção E vamos ver, ele era o dono da lancha Era Aí começou Foi tudo muito rápido, em menos de um ano a gente namorou e casou Ele é dono daquela empresa, a Cadore, sabe? A Cadore, a indústria farmacêutica Isso Então a senhora é uma milionária Não, eu li outro dia, eles tão fazendo uma associação com a Índia É, eles tão negociando isso, mas eu quero saber de você Quero saber de tudo, Ivone O que que aconteceu depois que vocês foram embora do Rio? Ai, a gente ficou um ano lá no sul Depois o papai resolveu ir pra Espanha Pra cuidar com as terras da família dele lá Lá eu terminei a faculdade de medicina Não, você acabou a faculdade Ah, não, Silvia, você achava que eu não tinha feito nada da vida Não Não é isso, mas você lembra, né, Ivone? A minha fama antiga me persegue Mas eu mudei bastante Mudei mesmo Nossa, eu tô vendo Não tinha mais Silvia pra fazer as minhas provas Tive que me virar sozinha E você fez aquelas faculdades todas que você queria fazer Os cursos de mestrado, doutorado Naquela época você só falava disso Nada Não deu pra conciliar nada disso com o casamento O Raul tinha uma vida social super agitada Me solicitava o tempo todo Você sabe como eu sou, né? Eu me dedico, você sabe Aí uma hora eu tive que escolher e escolhi por ele Eu também passei por esse mesmo conflito, igualzinho O marido ou a profissão Fiquei cinco anos casada E escolhi errado Fiquei com a profissão Ah, errado nada, Ivone Mas sabe essas coisas que você faz e você Passa o resto da vida sem conseguir explicar direito o que que fez Por favor, eu queria um suco de abacaxi com hortelã? O mesmo pra mim, por favor É Você gosta ainda desse marido, não gosta? Fazer o quê? Não tem volta? Não Faz dez anos já que a gente se separou E enquanto eu vivi a minha ilusão de sucesso profissional Ele se casou, teve filhos Tocou a vida adiante Agora eu tô aqui, bem sucedida Cheia de grana Mas sem filhos E sem ele Se eu não quis casar de novo Não aconteceu Também não tô procurando E não perdi o bom humor Pelo menos uma de nós duas aqui Está feliz de verdade Não está? Tchau 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 Tchau